Música Diretamente do Fórum E-commerce Brasil 2017, estou aqui com meu amigo Rubens, amigo de longa data também, outro que eu conheço já talvez 17, 18 anos por aí. Bastante tempo. Bastante tempo, começou o mercado digital junto com essa galera pioneira que estava aqui no Fórum E-commerce Brasil hoje. E ele acabou de dar uma palestra aqui no fim do evento, a gente está finalizando o evento até com um fundo musical aqui da banda que já começou. Cervejinha está chegando, acabou começando a cerveja. Mas a sua palestra foi sobre blockchain, bitcoins e eu acho que vai ficar para a história essa nossa conversa aqui e a sua palestra também. Porque como assim, o cara está explicando o que é bitcoins, né? Pois é. E a gente está realmente no início de tudo isso, quem acreditar agora eu acho que tem um potencial muito grande de crescer. Queria que falasse um pouquinho, Rubens, primeiro dá uma explicada bem resumida assim o que é o bitcoin e como ele funciona no sistema blockchain. Perfeito. Bom, vamos lá. É realmente um prazer, primeiro agradeço aí por poder estar batendo esse papo contigo, Flávio, muito bacana. Olha, eu me envolvi com bitcoin, não foi muito por acaso, porque eu tenho dois amigos que são muito antenados com tecnologia. E já há um ano e meio eles começaram a falar, Rubens, vamos ficar de olho em bitcoin e blockchain. Eu falei, bit o quê? Aquela coisa de, meu, deixa eu entender onde é que é, mas eu sempre gostei muito de antecipar as coisas que estavam para acontecer. E eu comecei a estudar esse assunto que é complexo, é que nem assim, você para navegar na internet, você não precisa entender o protocolo TCP e IP, né? O que é, como é que funciona. Você vai lá, digita no browser, www, algum endereço e pronto, você não sabe o que acontece por trás disso. Com bitcoin e blockchain é mais ou menos a mesma coisa. Hoje é muito fácil você usar o bitcoin, que é uma moeda digital, que tem um valor, é um ativo, né? Ela não é considerada ainda uma moeda fiduciária. Moeda fiduciária é real, euro, dólar, é uma moeda fiduciária. O bitcoin é um ativo que você pode enviar através de uma tecnologia da blockchain, peer-to-peer. Então, você, normalmente, hoje em dia, você manda dinheiro para alguém sempre através de uma instituição bancária. Eu quero mandar dinheiro para você, eu mando o teu dinheiro para o teu banco Itaú, está lá no banco. Com bitcoin, não. Com bitcoin você tem uma carteira, wallet, que a gente fala, que é uma wallet numérica. Você, quando eu quiser mandar dinheiro, eu mando dinheiro para essa tua wallet e vai direto para a tua carteira. Cara, eu não vou te dizer que é o fim dos bancos, mas os bancos estão antenados e preparados e estão estudando a tecnologia. Ela é disruptiva. Como muito do que tem acontecido hoje em dia, peer-to-peer, por exemplo, Airbnb. O Airbnb, o que é? É um marketplace, peer-to-peer, pessoa a pessoa, onde eles não têm nenhum imóvel, onde eles têm pessoas que anunciam imóveis e pessoas que procuram imóveis para alugar. E é peer-to-peer, a negociação é entre uma pessoa direto com uma pessoa, não tem. E eles são a conexão no meio, né? Existe, é, 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 o Uber, a mesma coisa, é um peer-to-peer. É, eles são facilitadores e conectores, eles são uma tecnologia que conecta duas entidades. A pessoa que está procurando o transporte e o cara que está fornecendo o transporte. Muito bom. É, agora eu queria levar um pouco a conversa para o pessoal da nossa área do digital, do e-commerce. Você falou na sua palestra que o e-commerce pode receber Bitcoin. Sim. Pode ter, é, é, continuar recebendo Visa, continuar aceitando o boleto. Sim. E receber Bitcoin. E como funciona isso? Como implanta isso no e-commerce? Tá, muito bem. É, para um lojista tradicional, lojista físico, é muito fácil receber Bitcoin através de uma wallet. Ele baixa o wallet na blockchain.info, na App Store ou na Play Store. E começa, entendo a carteira, instala no seu smartphone, já pode começar a receber Bitcoin amanhã. Para o lojista virtual, para o e-commerce, ele precisa de um gateway, de recebimento, de transação Bitcoin. Existem alguns gateways disponíveis já. Pelo menos no Brasil que eu conheço, são dois ou três gateways que ele instala no e-commerce dele. Alguns deles não cobram praticamente nada pela transação, outros cobram uma taxa de 1% pela transação. Então, estamos falando de 1%, né? O que o mercado, a gente sabe que costuma cobrar 3, 3,5, 4, 5, às vezes. Então, eles cobram 1% pela transação. E ele recebe em Bitcoin e pode optar por converter de forma automática para a conta que ele cadastrou no sistema e vai ser creditado em reais na conta. Então, ele recebe em Bitcoin do cliente que está comprando no e-commerce dele e o sistema automaticamente transforma esse Bitcoin pela cotação do dia em reais e acredita na conta do lojista. Isso em questão de um dia ou dois dias. Ele recebe praticamente à vista. E aí, receber com Bitcoin acaba com um problema de fraude, né? De cartão de crédito. Quando esse cartão era roubado, você perdeu esse dinheiro. O terror dos lojistas, que é o tal do chargeback com recebimento em Bitcoin, acaba. Não tem chargeback. Uma vez que a transação de pagamento foi emitida, foi enviada pelo comprador, não tem volta. Você precisa tomar muito cuidado, inclusive, quando você vai enviar uma transação, fazer uma transação com Bitcoin, que uma vez que você enviou e a transação foi confirmada, acabou. Não tem volta, né? E isso acaba com um grande problema do e-commerce, que é o chargeback. Muito bom, muito bom. Bom, esse é o Rubens, um grande parceiro amigo nesse mercado de Bitcoin, falando que o varejo está começando a usar. Tem casos reais de varejo usando, físico ou digital, aqui no Brasil? Tem. No Brasil, tem. Já existem algumas empresas aceitando. Eu sei que tem construtoras que já... Essas empresas, basicamente, hoje, elas colocam que aceitam e aceitam realmente. Se alguém quiser pagar em Bitcoin, elas vão aceitar o pagamento de um apartamento em Bitcoin. Mas é basicamente para dizer que está na vanguarda. Olha, a gente já aceita Bitcoin. E muitas empresas menores, eu sei que, por exemplo, na região de Pinheiros, aqui em São Paulo, tem uma loja de doces, um bistrô, alguma coisa assim, que aceita Bitcoin. No Japão, já são mais de 260 mil estabelecimentos que aceitam Bitcoin. E isso vai acontecer gradativamente no Brasil, o famoso Bitcoin Accepted Here. Que nem tem. Temos Wi-Fi, você vai começar a ter o Bitcoin aceito aqui. E isso está acontecendo. Hoje mesmo, depois da palestra que eu dei aqui no Fórum E-Commerce Brasil, veio falar comigo um cara que é um proprietário de uma franquia dos Correios em Santos. Falou, Rubens, gostei muito da tua palestra. Eu já aceito o Bitcoin no meu estabelecimento. Falei, e aí, você já teve alguém que pagou? Ele falou, olha, tive uma pessoa e foi bacana. Mas assim, eu quero estar lá falando que eu aceito, porque isso vai acontecer. Eu tenho certeza. Claro, está na vanguarda. É, exatamente. Está na vanguarda. Está bom, Zinho. Obrigado. Imagina, é um prazer. Você tem muito a agregar. Vamos ter mais bate-papos. Espero mais conteúdo seu no G-Dogs. Pode ir. Em vídeo, artigos. Estou cobrando aqui. Pode contar com isso. Diretamente no vídeo aqui. Traga mais informação para essa galera. do digital, do e-commerce, sobre essa inovação que está transformando o mundo financeiro. Deus quiser. Prazer em estar aqui contigo. Obrigado, mais uma vez. Valeu, Fabião. Um abraço. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.